Eu recebo aqui hoje no estúdio o capitão do BAEP, o capitão Tássio Pedroso, que vai falar um pouquinho pra gente de como foi o trabalho durante esse ano de 2023. Capitão, muito obrigado aí pela sua presença. É sempre muito bom a gente contar com vocês aqui. Exponha a gente, Pagliari. Vamos lá, se você estava acompanhando os bastidores aqui, quantas histórias que a gente traz. Primeiro, pra gente poder entender, o BAEP está com quatro anos aqui em Ribeirão Preto, é isso? Sim, nós fomos criados em 2019 para conter crimes ultraviolentes. O primordial nosso é conter crimes ultraviolentes. O que seriam esses crimes ultraviolentes? Roubos a bancos, agentes de valores, carro forte, esses crimes mais, os bandidos vêm com mais violência para cometer esses crimes. Então, o BAEP hoje, a prioridade é atender esse tipo de ocorrência. Isso, a prioridade nossa é essa, porém a gente atua em todas as áreas. Se caso não ocorra esse crime, a gente vai atuar no policiamento, no patrulhamento de ações estáticas especiais. As pessoas, às vezes, não conseguem entender, mas cada, como é que eu posso dizer, cada especialidade da polícia? É, cada um tem uma sua especialidade, né? Sim, mas vocês se juntam, por exemplo, tem a Força Tática, tem o BAEP, você tem a Rádio Patrulha, tem o patrulhamento de área, tem uma série de coisas. São níveis de resposta organizacional, né? Então, nós estamos lá em terceiro nível de resposta organizacional, tem lá o batalhão de área, tem a gente e depois tem também o choque. Se caso precisar algum corrente, por exemplo, um GAT, corrente com um explosivo, tem que ser acionado o GAT para vir no local para detonar o explosivo. Então, nós estamos dentro do nível setorial aí para a gente auxiliar os batalhões de área. Aqui o terceiro, os 41, que é aqui em Ribeirão Preto, né? O terceiro batalhão e o 51º batalhão e o 11º BAEP foi criado em 2019 para auxiliar o 3º e 51º e os outros batalhões do CPI também, né? Que é Barretos, Araraquara, Franca, São Carlos e Sertãozinho. Então, a gente atua nesses batalhões também. Importante dizer que o Canil e a Cavalaria fazem parte do BAEP hoje, né? Sim, bem lembrado, Paulo Guilherme. O Canil e a Cavalaria fazem parte do 11º Batalhão de Ação de Espírito de Polícia. Então, nós temos Canil em todas as cidades que eu falei e Cavalaria em Ribeirão e Barretos. E quando precisa, vocês têm um caminhão que acabam destinando aí para os eventos, né? Sim, tanto o caminhão quanto as viaturas desloca com os animais aí, os removentes, até onde vai ser necessário atuar. Tá, vamos entender um pouquinho através dos números, né? O que a gente tem de 2023. Produção, solta para mim aqui alguns números para a gente poder até entender como é que tem sido essa atuação do BAEP aqui em Ribeirão Preto, especificamente. Ocorrências atendidas. Vamos lá, 707 abordados, pessoas abordadas, 8 mil pessoas. Condutores abordados, são motoristas, é mais de 3 mil. Atos infracionais, 82. Menores presos, 125. E flagrantes, 209. O que a gente pode falar sobre isso, capitão? Bom, primeiro, ocorrências atendidas. São todas as ocorrências que acontecem que a viatura abordou, por exemplo, o indivíduo com droga, o indivíduo com um veículo, produto de furto, produto de roubo. Ou até ocorrências que a gente foi em apoio a outros batalhões. Como falei, o Terceiro 51 aqui tem feito um ótimo trabalho em Ribeirão Preto. E a gente tá apoiando o Terceiro 51 em Ribeirão Preto, né? Entendi. Então, essas ocorrências são só do BAEP. Tem ainda do Terceiro Batalhão e do 51º Batalhão. Importante dizer, não é que a polícia aqui só abordou 707. Nós estamos falando especificamente do BAEP, né? Que apoia esses outros patrulhamentos. 18 mil pessoas, é um número considerável se a gente for parar para pensar. É um número considerável. Se for pegar uma cidade pequena, a população é uma cidade pequena inteira, né? Bastante pessoas abordadas, bastante condutores abordados, fiscalizados, atos infracionais. Os adolescentes, a maioria das ocorrências de tráfico de droga, o que os indivíduos usam? Usam os adolescentes para tentar não deixar o menor lá preso, né? Devido às leis, né? Então, eles usam os adolescentes para fazer essa venda e o tráfico do entorpecente. Então, 82 atos infracionais e 125 menores presos. É, isso é o preocupante. Deu tanto de crianças que estão nessa situação aí, né? A gente vê a quantidade de crianças que... Tem muito mais, né? Mas isso aqui foi o que a gente deteve, né? Dos menores. Só o que foi detido pelo BAEP, é bom lembrar. 219 flagrantes. Eu tenho mais uma página aqui para a gente poder dividir. Tem mais ocorrências aqui, né? Pessoas presas, olha lá, condenados capturados. Pessoas presas, 247. Condenados capturados, 240. Armas de fogo apreendidas, 28. Armas brancas, que seriam facas, alguma coisa assim. Sete. Veículos recuperados, 84. E total de drogas apreendidas, que é um número absurdo. 761. Vamos dizer assim... Quase 800 quilos. Quase 800 quilos que a gente tem aqui, né? É, é quase 800 quilos de droga apreendida, né, Pagliano? Você vê que a quantidade de pessoas, 247 pessoas. Condenados capturados, você falou da saidinha temporária. E foram 33 mil presos soltos, né? Saidinha temporária, liberados, né? Para a saidinha temporária. Ainda não tenho conhecimento de alguma ocorrência envolvendo eles, né? Mas a gente tem até a fiscalização desses indivíduos que estão com a torna de luz eletrônica. A gente faz a fiscalização deles para ver se eles estão em residência, se não estão lá depois do horário programado para eles estarem em casa. Então, aí, você é conduzido já direto para o CDP. Então, armas de fogo, 30, quase 30 armas de fogo apreendidas, né? No geral, né? Tem até fuzis nessa quantidade. Aí tem fuzis apreendidos. Isso é muito perigoso. São armas de grosso calibre. Exatamente para evitar casos que o BAEP veio para combater, que seriam roubos a banco, uma série de coisas. Os crimes ultra-violentos aí, que utilizam armamento pesado, né? Armas brancas são facas e outras coisas, né? E veículos recuperados também, bastante veículos aí que foram recuperados pelas equipes do BAEP. Sabe uma coisa, capitão, que está me fazendo aqui pensar? Armas de fogo apreendidas, 28, armas brancas, enfim. Mas as armas apreendidas? A gente coloca aqui 28. Você para e pensa, ah, Paglena, mas só 28? Peraí, mas 28... Imagine quanto que essas armas não poderiam fazer... De crimes. De cometer crimes, né? Ser utilizadas para crime. Exatamente. Vamos pôr aqui um chutando baixo, né? Que cada uma dessa arma aí seja emprestada para 10 crimes. Meu Deus do céu. Aí nós estamos falando em... Falando baixo. Pode ser homicídio, pode ser latrocínio, pode ser roubo. Qualquer crime. Quer dizer, a gente não consegue... De 28 você consegue dimensionar uma série de coisas que vocês conseguiram evitar só prendendo essas armas, né? Com certeza. Só prendendo essas armas de fogo aqui já reduziu para caramba bastante os índices criminais na cidade. Capitão, vamos lá. Além desses dados que são importantes a gente falar, vocês que estão há quatro anos, como é que você avalia isso? Esse número vem crescendo ano a ano? Sim, essas quantidades vêm aumentando. O BAEP vem aumentando cada vez mais as estatísticas. Trabalhando nos locais que ocorrem mais os índices criminais. Então, por exemplo, tem companhias dos batalhões que são específicas onde ocorre mais crime de roubo ou mais crime de furto. A gente vai, direciona o policiamento naquele horário, naquele local e direciona para pegar aqueles indivíduos. Às vezes até a gente faz um levantamento de quem são os indivíduos que estão cometendo crime, para onde eles fogem, de onde eles são, para a gente tentar deter esses indivíduos. E também, como eu falei, né? Terceiro, Batalhão e 41º que estão dando o primeiro apoio primordial lá também nesse atendimento das ocorrências. A gente tem até algumas imagens. Capitão, eu tenho um minutinho para encerrar. Vamos lá para a gente passar orientações, porque a gente sabe que Natal é sempre um pouco mais contido, né? As pessoas passam mais com família. Ano Novo é aquela coisa, bagunça, diversão, muita bebida alcoólica. E aí, como é que a polícia vai atuar? Bom, primeira coisa, né? Quem beber não dirige. Então, quem bebe não dirige. Segundo, se você vai sair para viajar, você vê um vizinho de sua confiança, fala para ele, ó, estou indo viajar. Você olha para mim, minha residência, se tiver algum problema, você liga o 9-0. Liga o 9-0 que a viatura vai lá verificar qual a situação do indivíduo que está ali. Quem vai sair, por exemplo, a moça que você falou da médica, não deixe o carro estacionado em um local ermo, escuro, distante, em frente a Matagás. Então, evite deixar o veículo nesses locais, deixar objetos dentro de veículos, objetos até dentro do quintal da residência aparente, que isso vai auxiliar o indivíduo lá saber o que tem aí na casa para poder furtar, né? Furtar ou roubar. Então, evite deixar aparente as coisas para a sociedade que vivemos hoje, né? Então, evitar que aconteçam esses crimes, né? Evite locais escuros e evite também ficar com o celular na mão, passeando com... Sem atenção. Tenha atenção no seu dia a dia, principalmente à noite, né, Paglian? Ok. Capitão, muito obrigado pela sua presença. Você queria finalizar com alguma coisa? Só para finalizar, Paglian, de acordo com o IBGE, no ranking de cidades de 500 mil habitantes a 1 milhão de habitantes, nós, Ribeirão Preto, estamos em quinto lugar. Então, estamos muito bem aí na sensação de segurança da população. É claro que a gente ainda, né, quem sofre com isso, sempre fica naquele desespero. Mas vocês têm trabalhado bastante, é o que a gente espera, né? Não, vamos trabalhar bastante e em 2024 vamos trabalhar mais ainda. Obrigado. Capitão, muito obrigado. Muito obrigado, Paglian, estamos à disposição. Agradeço pela sua presença aqui, agradeço por toda a equipe do nosso BAEP, Tenente Coronel J. Wilson também, que é comandante do BAEP, a todos vocês. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Paglian, estamos à disposição.